O povo ele é doido, sem neuroses Aí do J2B E oi Pai Beba a visão, J2B é bravo Sem neuroses Não trago no beck, ela desce Se bafora, não lança, ela dança No baile vestigam os moleque Que só pensam fudendo aspirar Não trago no beck, ela desce Se bafora, não lança, ela dança No baile vestigam os moleque Que só pensam fudendo aspirar Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina Ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina Ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina Ela fica por cima da vara Tu fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe e me pina, ela quica por cima da vaga Ela traga no beco, ela desce, se pra fora ela lança, ela dança No baile ela instiga os moleque, que só pra se foda nas piranhas 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 Vai, 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 vai O mulher é doido, mano, sem neuróticos É de ser de espírito Mori Pega a visão, né, mano, J2B é bravo, sem neuróticos Dá um trago no beco, ela desce, se pra fora ela lança, ela dança No baile ela instiga os moleque, que só pra se foda nas piranhas Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe e me pina, ela quica por cima da vaga Ela desce e desvisa, ela sobe e me pina, ela quica por cima da vaga Ela traga no beco, ela desce, se pra fora ela lança, ela dança No baile ela instiga os moleque, que só pra se foda nas piranhas 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 Vai